Fala pessoal sejam todos bem vindos mais uma vez ao canal Agron Engenharia Social se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e claro já deixa aquele like com a gente pessoal nesse vídeo a gente vai fazer a instalação aqui do fito de ar da RS enviado por eles e a gente vai mostrar como que é o passo a passo aqui no Yaris né bem facinho mesmo procedimento vocês adotam também aí para o Etios da linha Toyota inicialmente você já começa soltando essa abraçadeira essa presilha enfim essa aqui também e aí você já consegue aqui né remover a tampa do seu do seu filtro de ar porém para você terminar aqui o procedimento é importante você também soltar essa peça para você conseguir aí é soltar a tampa dela completamente a gente vai retornar aqui para fazer o procedimento lembrando que esse filtro de ar ele tem uma durabilidade de 100 mil quilômetros ele substitui perfeitamente a peça original porém garantindo um maior fluxo de ar e com isso também uma queima né mas aumentando a performance do seu veículo confirma aí pessoal aqui a gente tem o que acompanha dentro da embalagem e com vocês aqui o nosso filtro de ar original em papel então vocês veem que eles são semelhantes mesmas medidas né porém o filtro de ar RS ele é mais leve e também ele é um pouco menor né nessa medida aqui né então para fazer a instalação basta você então colocar aqui pela lateral e depois fechar depois conferir a gente vai conferir junto de vocês aí a aceleração etc vai ficar bem legal e agora conforme prometido resultado final acelerando aqui com o fico de ar esportivo esse resultado final é bem satisfatório não é uma mudança gigantesca porém já deixa a gente bem satisfeito e garante um pouquinho mais de cavalaria aqui no seu Etios ou Yaris da Toyota um grande abraço espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo seus e-mails e claro já deixa aquele like com a gente valeu